Oi galera, olha a chuva do mês de março, dia 1º de março de 2021. Já começou com água caindo, olha a chuva, olha a chuva. Para moer as plantas e deixar o verde cada vez mais bonito, glória a Deus pela chuva. Olha a água caindo, olha a água caindo aqui em Bititá, Bahia. Você que gosta de chuva, você que gosta de ver a água caindo, olha a chuva caindo aqui em Bititá. Depois do meio dia, o tempo mudou, a nuvem de chuva começou a desfiar e a água agora já está caindo, está caindo, é só chuva. Ô maravilha! Observe aí, olha. Molhando o chão. Molhando o quintal. Olha a chuva, olha a chuva. Então, inscreva-se no canal e Bititá em sua história. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Ative o sininho para receber novas notificações e até o próximo. Tchau, tchau galera!